Olá pessoal, hoje nós vamos ver um pouco da interoperabilidade entre o Revit e o InfraWorks 2019. Aqui nós temos o projeto conceitual de uma ponte feito no InfraWorks e agora nós vamos enviar este projeto para o Revit para fazermos o detalhamento dessa ponte. Vejam que o envio aqui é muito simples, você clica com o botão direito, coloca a opção de enviar para o Revit e automaticamente essa ponte é aberta no Revit. Agora aqui no Revit nós temos a nossa ponte pronta para começarmos o detalhamento da mesma. E agora vem a nossa novidade, se mesmo depois de importarmos a nossa ponte já para o Revit, nós fizermos alguma alteração nessa ponte aqui dentro do InfraWorks, vejam aqui que nós deletaremos um dos apoios da nossa ponte, observem que nós tínhamos seis apoios, agora nós temos apenas cinco. Mesmo que isso tenha sido feito depois que enviamos a nossa ponte para o Revit, nós conseguimos atualizar essa informação lá no Revit. Através dessa opção Send it to Revit, Update in Model. E agora que nós selecionamos essa opção de atualização do nosso projeto, todas as informações aqui do InfraWorks, tudo que foi alterado, vai lá para o Revit. Então, quando abrirmos o nosso projeto no Revit, ele já estará com as devidas alterações feitas no InfraWorks. Notem que antes tínhamos seis apoios e agora nós temos cinco devido à alteração que nós fizemos lá no InfraWorks. Bom, pessoal, essa era a novidade que eu vim falar um pouquinho hoje com vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!